Com a insegurança, eu tô falando de piranji, tá passando por uma onda de violência jamais vista em toda história. Quem pode, paga uma segurança particular. Quem não pode, aí faz que nem alguns políticos aí, né? Botam uma viatura lá o dia todo e na porta, né? Sabia disso? Ninguém tem coragem de dizer, é brincadeira, no ar. A presença do crime em um lugar que deveria ter paz vem preocupando a todos. Nos últimos meses, vários registros de residências invadidas e veículos arrombados foram feitos por vítimas que veraneiam ou trabalham no local. Nosso amigo aqui, colega de trabalho, roubaram a moto dele aqui da frente. Com todo mundo vendo e o cara simplesmente fugiu com ela. Então, a gente não sabe a quem apelar, né? Veículos aqui, desinformações... Ah, dos veículos arrombados aqui em frente, estacionamentos. Toda semana tem arrombamento de carro. É comum acontecer. É comum acontecer. São milhares de turistas que circulam pelo litoral sul nesta época do ano. Mas, infelizmente, eles não podem contar com um requisito primordial para quem quer tranquilidade. A segurança. Em todos os lugares que chegamos, a gente espera segurança, né? De estar tranquilo com a família, passeando, férias, né? E a gente hoje está vivendo um momento muito inseguro. E a gente fica amedrontado, né? Com a violência tão grande. A polícia vem intensificando a fiscalização e promete segurança diuturnamente. A gente está providenciando aí um reforço do pessoal de área operacional, lançando aí mais viaturas na área com apoio aí do BP Choque, com apoio aí da Rocance, PAM, Cavalaria. E qualquer situação fora do normal, o veículo circulando, certo? Enquanto alguém que esteja em atitude suspeita, pode informar ou anotar a placa, denunciar, para que a gente possa de imediato tomar as providências e evitar que aconteça alguém, não só com relação aos turistas, mas também aos trabalhadores que também estão aí no nosso litoral. É, eu acho interessante. Quando as pessoas... E é porque Piranji, eu frequento muito Piranji, agora eu não tenho verão nenhum, eu não gosto de ir por causa da multidão. Mas, Piranji, a gente vê que existe diariamente aquele grupo, Gilson Moura, de seguranças que as pessoas pagam. É o dia inteiro. Tem, já naquelas ruas, aquelas casas. Mas o povo do comerciante, nesse período de veraneio, se torna todinho, a segurança não existe. É isso, Gilson? Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Ciro. Isso é Piranji, piúm, cotovelo, tudo é a mesma realidade. Porque o mundo anda muito modificado em relação à juventude dos nossos pais. Homens, mulheres e crianças, de todas as raças, crenças e classes sociais, todas acompanham essas transformações. E essas transformações, elas vêm também na área de segurança pública. Só que, infelizmente, tem alguns que lavam as mãos diante dessa questão da segurança. Achando que, por exemplo, segurança não é um direito do cidadão, dever do Estado, responsabilidade de tudo, tudo que consta na Constituição. E segurança é tudo isso. Mas essa responsabilidade de todos, isso inclui quem? Isso inclui o mais simples cidadão, isso inclui o comerciante, claro. Mas inclui também os prefeitos. Os prefeitos, os prefeitos que calam, silenciam, enquanto os comerciantes, os munícipes estão pagando com a vida e com o patrimônio. A verdade é essa. Eu agora, viu, Ciro, essa semana, eu tive, assim, um retrato do que pode também ser feito na área de segurança pública. Não adianta só culpar a polícia militar, não. Olha, só a polícia militar, não, nada disso. Todo mundo tem que se unir. Lá na cidade de Governador de Ser Rosado. Depois de Mossoró. Isso, bem pertinho lá de Mossoró. O prefeito Anac, sabe o que fez? O que é? Fez a guarda municipal. Em governador? Em governador. Tem a guarda municipal? Aí você vê, aqui em Piranji, não tem guarda municipal. A guarda não existe, mas lá em Governador existe. Em Mossoró, podem falar o que quiser, mas você conhece a realidade do bairro Santo Antônio. Era um bairro violento, né? A base integrada comunitária. Colocaram a base lá, rapaz, os números de dívida violência caíram, diminuíram. 70%. 70%. 70%. Ciro, são experiências positivas, podem ser repetidas em Natal, em Parnamirim. É verdade. São Gonçalo, em Estremóis, em Macaíba, pode ser repetida na sua cidade aí. Anax, lá em Governador de Serra, cidadezinha, pequena. Eu acho que não chega a 10 mil. É, fez a guarda e outra coisa. O efeito vai se materializar. Ou seja, essa violência vai diminuir. Aí, portanto, esses exemplos, só voltando no texto constitucional, que diz o seguinte, olha, segurança é um direito do cidadão, dever do Estado, responsabilidade de todos nós. Então, senhores prefeitos, nada de ser Ponspirato, lavar as mãos, enquanto o cidadão está pagando com a vida e com o patrimônio. Obrigado, Gilson Moura. Um abraço. Um abraço, meu querido. Tá, 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 dizido. Tá dito e dizido tudo o que ele falou aí, tá certo. Olha, dois homens tentaram realizar um assalto no tipo de saída de banco na tarde de ontem na Zona Borte da Capital. Violentos. Eles ainda balearam o idoso no ar. Duas ambulâncias foram enviadas para o local. O idoso foi atingido depois de tentar reagir a um assalto. Os motociclistas do SAMU foram os primeiros a prestar o socorro. O senhor sabe que ele foi alvejado, foi um filme de arma de fogo, né? E ele foi ao braço, assim, outro braço e pegando na Kessila. O senhor foi identificado. É Raimundo Pereira, filho de 73 anos. Ele estava dirigindo o carro para a sogra, que sacou o dinheiro no banco. A polícia apurou que dois homens em uma moto tentaram levar a quantia. Quando ele saiu do banco no Siena dele, dois elementos seguiram ele numa moto. Segundo ele, não avistou, né? Mas eles já vinham seguindo ele desde o banco. E quando chegou ali na bachada, anunciaram o assalto. No veículo, além do idoso, estavam outras duas pessoas. Aqui, na lateral, dá para a gente perceber como ficou o vidro da porta do passageiro. Totalmente estilhaçado, só não quebrou porque tem uma película. A bala entrou aqui e atingiu o motorista. Só não pegou a pessoa que estava aqui no banco do passageiro, porque ela se abaixou na hora. A mulher que escapou do tiro iria tirar o dinheiro para comprar uma casa. Nós vinha já perto de chegar aqui em casa, sabe? Ali nesse alto ali da Pompeia, para chegar aqui. Aí eu, quando eu vi, quando eu olhei assim para frente, eu não sabia nem o que era. Quando eu vi, vi só aquela arma tremendo assim. Aí eu disse, vale a minha Deus, me abaixei, tirei o cinto, não sabe? Me abaixei. Aí foi, eu vi, foi o tiro. Chegou o rodo e o brido bateu aqui, olha. Aí o carro, a bala, se eu tivesse ficado assim, ia pegar de mim. Aí pegou no braço dele, que ia assim, encostar da minha. Graças a Deus, nada de grave com a senhora e nem com o senhor. Graças a Deus. Enquanto isso, os bandidos estão aí, fazendo o que querem. Deixa eu falar aqui de Lipomax. Você precisa perder peso?